Voltamos com o nosso modo carreira jogador e é o seguinte, a nossa campanha não está muito boa, se liga nos últimos jogos, 0x0 contra o Bragantino, 0x0 contra o Curitiba, 1x0 contra o América Mineiro, 0x0 contra o Coche, 0x0 contra o Corinthians, 1x0 para o Grêmio, 1x1 contra o Palmeiras, então assim a gente vê uma sequência negativa muito grande. E de quebra o nosso jogador não tem conseguido marcar gols, até olhei os comentários e teve gente que falou o seguinte, Lucas, diminui uma dificuldade para você se acostumar com o jogo e depois você volta para a dificuldade que está no momento, eu vou fazer isso, inclusive eu mexi mais no meu jogador, arrumei as posições e olha só, a gente chegou a 104 de over, incrível, ele está bizarro de bom, ele era praticamente 99 lá no FIFA, lembra? Então assim, a gente trouxe a bagagem para cá, adaptamos aqui e aqui ele ficou com 104 de over agora. Então para ajudar a gente a ter um desempenho melhor, notem que agora a gente está também com um overall maior nessa posição, porque a nossa posição de origem é ponto esquerda, mas a gente está jogando de centro avante aqui e aí mano, nosso overall caiu um pouco, eu dei uma recuperada nisso e agora a gente está com 102 de overall jogando nessa posição de ataque. O Flamengo não joga com a posição aqui no jogo, pelo menos né, com a Tátia que tem em ponto esquerda, seria interessante se tivesse, mas como não tem, então a gente teve que se adaptar a essa posição aí. Estávamos jogando no estrela, vamos diminuir para o crack, no momento que eu for pegando mais a manha do jogo, a gente aumenta de novo e não tem problema. E agora a gente vai pegar o Palmeiras, vocês viram ali né, então a gente vai ter uma revanche contra o Palmeiras e sabe o que é mais da hora? Que o Palmeiras é o líder do Brasileirão, a gente está em terceiro com 53 pontos e a gente está tentando chegar perto dele, os caras não perdem, impressionante né? 65 pontos, na verdade eles tem 8 derrotas igual a gente, só que eles tem poucos empates, só 2, a gente empata muito ali, 8 empates. Feito isso, vamos para cima, primeiro jogo aqui, já deixa o like, se inscreva no canal e vamos tentar recuperar a boa fase do Flamengo. E aí bola rolando, vamos para cima! Cara, um dos jogos mais complicados que a gente teve até esse momento, nesse retorno da carreira, foi contra o Palmeiras, os caras embaçados mano, jogando muita bola. Na Libertadores, vamos ver como é que vai ser agora no Brasileirão. E aí o Vidal já ganha o primeiro amarelão pô, olha lá, chegou atrasado ali para cima do Dudu, bora bora Flamengo. Eita, jogador caído ali no chão. Pedro. A gente já procura aqui, temos espaço, se manda, segura. Dá uma puxadinha, parece que nosso jogador está mais rápido. Já deu o tapa aqui, rolou a tabela. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Muita marcação, a gente vai girando e consegue escapar. Aí toquei errado mano, nossa senhora. Boa recuperação. Boa. Já toca no Gerson, vai chegando o Flamengo. Felipe Luiz faz o cruzamento. Tira. Ai, ai, ai mano. Vamos. Não deu. Sai no contra-ataque Palmeiras. Boa bola, boa bola. A gente se desmarca bem. Tem ninguém na área. A gente ganha do Luan na velocidade. Se manda. Vai fazer. Três dedos. Gol. É isso que a gente quer ver. O moleque driblando, indo para cima e fazendo um bonito gol. Melhor estilo Lucas do FIFA. O Luan não viu a nossa cor, mano. Olha lá. A gente passou a lotar. Olha a distância que a gente deixou para o Luan. E a gente bateu bem demais. Três dedos para tirar do goleirão. Ele abre o placar no estádio do Palmeiras. 1 a 0, Flamengo. Gol dele, mano. Olha lá. Que arrancada linda, rapaz. É isso, hein. Eu mudei o estilo de corrida também. Então, vamos ver. Não é estilo de corrida. Estilo de jeito de jogar. A gente estava jogando como um ponta esquerda, de fato. E agora eu botei um estilo que ele é meio que artilheiro, tá? Tem uns estilos de jogo no PES 21. Para quem acho que joga bastante ou jogou bastante PES 21, está ligado. Então, a gente mudou esse estilo e parece que o jogador está mais rápido. Escanteio para o Palmeiras. Piqueires na bola, o cruzamento. Ai, ai, ai. Vou pegar aqui. Dominou bonito. Já dá o tapa. Tocou no Pedro. Vem o Flamengo. Deixa eu aparecer aqui. Estou mexendo bastante também. Já solta no Pedro. O Flamengo vai procurando esse passinho. Vai tocando bem. Não. Bora, bora. Nossa senhora. Que passo foi esse? Boa, 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 boa recuperação. Foi falta não. Continua. Bora, Pedro. Deu tapa. A gente já devolve. Pedro e Lucas. Vai rolando também entre os dois. Pedro. Escapou da falta não. Ah, Pedro. Pedro e Pedrinho. 1x0 por enquanto. O Flamengo vai bem. Vai chegar a marcação. Lá na ponta, ó. Boa bola. Já gira. Escapa. Toca no Mateuzinho. A gente vai girando muito o jogo. Boa bola. Bateu cruzado. Pegou o goleiro do Palmeiras. Que chegada do Flamengo. Já bota a bola no chão. Já vai o Flamengo de novo. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro tentou o toque. A gente vai chegar. Ué, saiu da bola, mano. Do nada vocês giram, mano. Tudo bem que foi escanteio. Mas o meu jogador saiu da bola. Escanteio. Eu vou ficar mais no rebote. Vamos ver se vai rolar algum rebote. Cruzamento na área. Tem o Pedro. A bola está viva. Vai ficar com eles. Com nós. Vamos tentar de fora da área. O chute. Gol. 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 Que batida linda. Que golaço. Ele vai descontando com toda a força do ódio. Voltando a jogar bem. Olha lá. Que batida. Que patada na bola. Sem chance. Mano, uma batida seca, né? Uma batida. Ele domina. Ele olha. Ele solta o pé muito forte. Sem chance para o Everton. Acho que é o Everton goleiro para fazer mais um. Olha o Palmeiras tentando. Tira, tira, tira. Vai que dá, hein? Vai que dá. Pedro, Pedro. Pedro está mal. Olha a chegada do Palmeiras. Tira daí. Vem mais o Flamengo. Tentei o tapa. Ia lá no Pedro, mano. Que dali, Flamengo. Boa, Everton Ribeiro. Mateuzinho. Olha o Pedro. Vai puxar. A gente vai puxar para a área agora. Tentam cruzar. Nossa, Mateuzinho. Boa roubada. Boa roubada. Tiago Maia se protege. A gente escapa. Nem nada. Não escapamos nada. Escapamos nada. Pode rolar uma tabela nervosa com o Arrasca. Arrasca voltou. Não precisava. Vai até 48 minutos. Gabigol chama a responsa. Arrasca aí, tá? Arrasca tocou mal. Deu certo. Olha o Arrasca. A gente consegue escapar. Bota na frente. A bomba. Gol. É o hat-trick do homem. Gol do Flamengo. 3 a 0 o Flamengo contra o Palmeiras. Que batida. Que jogada. Que bom passe do Arrasca, né? Olha lá. Mateuzinho tocou. Arrasca toca para trás. A gente ganha na velocidade aí. Dominando. A gente dominou e drilou o zagueirão. E depois a gente finalizou como ninguém. Boa chegada. Olha de novo, gente. É isso que eu queria que não estava dando certo, né? Essas arrancadas aí a gente não estava conseguindo encaixar. Arrancada em espaço curto. Velocidade. Melhorou muito o nosso jogador de um vídeo para o outro. E de quebra, marcamos o nosso primeiro hat-trick no Flamengo, cara. Está ali, olha. Sai com a bola. Dono do jogo. E os 3 foram golaços, né? 3 bonitos gols aí. Uma paulada de fora da área. Duas aí que ele encaixou ali tirando do goleiro. 3x0. E com essa belíssima vitória aqui de 3x0, a gente... Chega não, né? Continuamos na terceira posição, mas foi importante para dar uma freada nesse Palmeiras imponente aí que está com 65 pontos. A nossa diferença caiu. Foi um jogo-chave importantíssimo. Mano, foi uma virada de chave aqui na nossa carreira. O Flamengo reencontrou seu futebol. A gente também reencontrou o nosso melhor futebol. Futebol do tempo do FIFA, né? Quando a gente estava no City, no PSG. E olha só, com esses 3 gols, chegamos a 12 gols já em 17 partidas. Esses 3 gols deram uma ajuda enorme, não só na questão de números, mas na questão de moral da equipe e do jogador. E agora a gente vai pegar o Galo, que está na sétima posição. Mais um jogo interessante. Depois a gente tem um clássico contra o Fluminense. Esse episódio aqui recheado de jogos bons, né? O Galo tem um time muito forte também, o Hulk. Tem ali o Pavon, o Vargas, Sarat, o Igor Gomes, Patrick, Arana, Natan, Jemerson. Tem o lateral direito ali e o Everson. E o Paulinho, cadê o Paulinho? O Paulinho está no banco. 80 de overall, o mesmo overall do Pavon, né? E o nosso time é esse. Vocês estão já acostumados. Só que dessa vez o Gabigol vai ser titular junto com o Lucas. Eu prefiro o Gabigol aqui no jogo. O Pedro não tem jogado bem. O Gabigol aqui encaixou melhor com a gente. O Vitor Hugo, acho, vai jogar de meio campo ali. Junto com o Thiago e o Vidal. O Arrasca vai fazer a função. Mas eu prefiro quando o Everton Ribeiro joga naquela posição do Arrascaeta. Novamente aqui no jogo. Porque eu sinto que o Everton Ribeiro funciona melhor com o time. E vamos para mais um. Vamos ver se a gente vai continuar nessa boa fase, maravilhosa fase. Assim eu espero, né? E o Flamengo dá início à partida. O Maracanã lotado. E o Flamengo e o Atlético Mineiro sempre é um duelo. Nos últimos anos, né, por exemplo. É um duelo muito interessante. E olha, o Gabigol já tem a chance. Gabigol furou. Furou o Gabigol. A gente vai atrás do Saravia. Agora atrás dele faz um passo perigoso. O que é isso? Gabigol tem a chance. Salva o goleiro. Que lance bizarro. Voltou aqui. Protegi. Caramba, não consegui, mano. Acho que era o Patrick. Ele marcou bem, pô. Olha a pressão do Flamengo na saída de bola do Galo. O Galo consegue sair. Vamos tentar ganhar aqui. A gente domina e já volta na frente. De novo o Patrick marcando a gente. Tenta um toque. Deu errado. Agora deu certo. E o Ayrton volta. O Patrick parece estar colado na gente, né? Saiu mal agora o Flamengo. Hulk toca no Vargas. Quem fecha? Vai lá alguém, pô. Olha o Saravia. Com liberdade eu não vou, não. Vou me cansar à toa. Vai alguém aqui da marcação, pô. Isso! Linda, Thiago Maia. Sai mal de novo o Flamengo e o Igor Gomes bateu pra fora. Mano, não pode sair jogando assim. Foi o Davi Luiz. Olha a lambança que o Davi Luiz fez. Ainda bem que o Igor Gomes ali chutou e acabou errando. A gente já fecha a marcação dupla. A gente tem que voltar. Tá apertado. Devolve aqui. Opa! Deu um perdido ali no Vargas. Já vamos tocar aqui. Tive que voltar porque tá fechadinho o Galo. Boa bola. Lá vem o Flamengo. Vitor Hugo. Ai, Vitor Hugo na hora do passe. Arrasca, toca atrás. Toca errado de novo. A defesa do Flamengo vai errando demais. A Arana vai chegando. Tocou no Pavon. Cuidado, cuidado. Só chuta. Boa. É o primeiro tempo que o Flamengo não conseguiu jogar muito não. A gente teve uma pressão inicial e só. O Galo muito bem dentro do campo. O Galo marcando bem. Não conseguiu criar muito, mas tá marcando muito e neutralizando o Flamengo. Já pedi a bola na frente. Vamos chegar na frente do Jamerson. Conseguimos botar na frente. Lá vem. Tenta por cima do goleiro. É, Everson. Everson, na hora que ele saiu, eu mandei por cima, mas ele foi bem. Bola chega. Vamos levando. Consegue. Batida no cantinho. Que defesa do goleiro, mano. Nossa senhora. Tentou ali um... Sei lá, o domínio foi estranho. Acaba chutando. O Flamengo melhora muito no segundo tempo. Vai vir o Pedro. Gabigol aí saindo. Olha o Arrasca sozinho. Ah, era no Arrasca. Pedro. Marcação já fechou na gente. Ou tá lá. Devolve. Era no Arrasca, mas o Arrasca não entendeu a jogada. Ele não foi. Olha o Galo saindo bem demais. Que isso. Que tabelinha. Boa roubada. Boa roubada. É agora. Ah, não volta. Pedro. Tocou atrás. Flamengo vai tocando a bola. Lá vem o Pedro. Tenta por cima. Chegou bem o Jamerson. Teve que estourar ali. Pedro. Tocou atrás. De novo o Pedro. Tocou mal. Vai brigar. Igor Gomes ficou com a bola. Vai acabar a partida. Zero a zero. Um clássico. Muito clássico brasileiro, né? Muito pegado. Os dois times não conseguiram criar muito. Mas foi um jogo muito pegado. De muita marcação para os dois lados. Mesmo a gente não vencendo esse jogo. Eu já sinto que o Flamengo, a partir desse vídeo aqui, voltou até aquela pegada. Vocês viram, né? A gente corre em todas. Quando eu digo a gente, é o time mesmo. O time correndo aí. Tentando recuperar a bola. Nos últimos dois vídeos, o time estava morto para esse dia, cara. Só que o empate foi ruim, porque a gente cai para a quarta posição e pior, né? O Palmeiras voltou a vencer. Estava com 65, foi para 68. A gente fica ali com 57. Pô, nem dá tempo de descansar, de pensar no empate. Porque a gente já tem clássico. Fluminense e Flamengo. O Fluminense está na sexta posição. Então, eu falei. Esse episódio é pesado. Só de jogos aí pesados. E vamos dar uma espiadinha aqui no Brasileirão? O artilheiro do Brasileirão é o Marcos Leonardo. A gente está com 14 gols. Olha só. Mesmo o time passando por uma fase meio ruim nos vídeos atrás, estamos ali na briga, tá? Olha, Marcos Leonardo. Abre o olho que a gente vai chegar. E também vou dar uma olhadinha aqui na Libertadores. Que, rapaz, o Palmeiras foi eliminado pela Universidade do Chile. E a grande final é Universidade de Chile e River Plate. Totalmente diferente do que tem acontecido nos últimos anos que os times brasileiros têm dominado a Libertadores. Interessante isso aqui. O artilheiro é o jogador do Independente Del Valle e os Cebadios, do Boca Juniors. E para pegar o Fluminense, Pedro volta ao time titular e Everton Ribeiro também. Já o Fluminense vem com um artilheiro germancano na frente. Arias joga muita bola também. Ganso também jogando muito bem. Marcelo ao destaque. Jogaço, rapaziada. Vamos lá. E o Fluminense sai com a bola. E chovendo no Maracanã, né, gente? Jogo mais pesado aí por conta da chuva. Vamos ver como é que vai ser o Fluminense do Diniz aqui, ó. Já começa bem. Arias já indo para cima. Boa. Ih, boa nada. Arias toca. Tira daí. Pedro, bem demais, Pedro. Devolver. Isso. Não, Vidal. Não. Não. Não, time. Recupera a bola. Lucas. Everton Ribeiro. Rapaz do céu, olha isso, mano. Que guerra, velho. Que guerra clássica é isso, né? Marrone já ganha em cartão amarelo. Olha a chegada do Marrone e do Everton Ribeiro. Lá vem o Vidal. Vai tocar aqui. A gente vai tentar ajeitar para alguém. Boa bola. Vai chegando. Everton Ribeiro. Gerson. Chegou o Marcelo. Aí é esse perica, né? Mas o juiz marcou falta. O juiz marca a falta. Nosso meião está todo sujo já. O Marcelo não deu espaço para a gente. O Marcelo está ligado. A gente vira e bate para o gol. É perigo demais. Então ele já foi ali e acabou com o problema. Ele fez a falta. Olha lá. Eu recebo. Eu vou girar, olha. Ele nem acerta a bola, né? Ele realmente acertou o nosso jogador. Vamos lá. Temos uma chance de ouro. Lá vai na batida. Gol. 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 Golaço do homem. Olha a parada é com ele. Não tem jeito. Ainda carrega o Ayrton nas costas. Olha lá. Hum. Teve um zagueirão que não pulou, hein? Um zagueirão não pulou. E aí a gente aproveitou. Na verdade não foi um zagueiro. Foi o Martinelli, acho. O Martinelli não cula. E a bola passa exatamente por cima dele e o Flamengo abre para a cara. Eu juro que quando veio a bola ainda eu pensei que ela tinha desviado, mano. Mas olha só. Ela foi forte, tá? Apesar de não ter ido muito no canto, ela foi forte. Ela meio que foi dando uma variada. E aí o goleiro não conseguiu chegar. Porque passou pela barreira e fica difícil para o goleiro. E olha como ela foi forte. Boa batida. Uma linda batida ali para fazer mais um de falta, mano. A gente está muito especialista em falta. Fechar dois. A gente sofreu a falta de novo. Já tocando o Vidal. O Flamengo já vem. A gente vem buscar o jogo. Escapou do Ares. O João Ares é brabo, mano. O João Ares é brabo. Pega. Contra-ataque do Fluminense num erro nosso. Boa. Sobeu para eles ainda. Olha o Marrone. Tentou a finta. Boa zaga. Voltou no cano. Fluminense é pressão. Martinelli. Vai alguém. Marrone. Boa. Pedro. A gente já dá o tapa. Devolve no Pedro. Que jogada. Ela vai embora. Não. Desistiu por quê, velho? Boa. A gente escapa do Martinelli. Vamos levar. Vai vir aqui o Nino. A gente ganha na velocidade. Escapa bem. O Pedro se posicionou mal. O Pedro se posicionou mal. A gente tenta voltar. Ah, mano. O Pedro se posicionou muito mal. Ele tinha que puxar para a área. Não ali para frente onde ele foi indo. Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa, né? Olha o lançamento. A gente vai tentar chegar. Chegamos. Vamos bater. Bateu firme. Pega o goleiro. Um lindo lançamento. Acho que do Vidal, velho. A gente achou um espaço. Olha lá. Que bola do Vidal, mano. A gente aparece na frente de todo mundo. Chegou já batendo. O goleiro foi muito bem. Escanteio. Lá vem Everton Ribeiro. Bola na área. Tirou. A gente consegue o domínio. O Gans foi esperto, hein? Na hora que eu dominei, ele já estava com o carrinho pronto. Pedro. Lindo. O passe para o Everton Ribeiro. Ele faz uma inversão. Ayrton. Domina mal, mas deu certo. Golaço. Golaço. Gol. Que batida linda. Rapaz do céu, eu nem vi o gol direito. Porque eu só chutei. Depois eu só vi a curva dela. O Flamengo faz mais um. Olha lá. Que tapa, mano. Dominou. Ajeitou. E que curva fatal. Golaço. Por essa câmera aqui dá para ver direitinho, mano. Olha como ele bate com uma curva linda para tirar do goleiro. Por essa câmera é melhor ainda. Que isso. Que tacada perfeita. Quase roubou uma bola. Agora eu diria que tem que sair para o jogo mesmo. É. Cometeu um erro aí, né? Tava 1x0. Não precisava ter dado tanto espaço assim. Ter saído tão aberto assim. Agora é uma... É uma... É uma... É uma... Tira. Tira bem. Não tira assim, não. Tá maluco. Bonita jogada. Já o tapa para o Pedro. Linda jogada. Pedro tocou na frente. A gente chega. O chute cruzado. Defesaça do goleiro. Cara, como é bom poder correr de novo, né? Porque parece que a gente não estava correndo nos vídeos passados, mano. Olha o toque que a gente deu de calcanhar. Bola volta para o Gerson. Gerson faz o cruzamento no chute direto. Pegou o goleiro. Mas o Giz marcou falta. O Giz deu uma falta ali do jogador finance no Gerson. Nesse momento aí antes. Depois que ele cruza a bola, ó. Ó, o cara chegou atrasadaço. Olha a rasca. Vem a bola para a gente. O voleio. Que isso, mano. Quando a fase fica boa, tudo dá certo. Vem a marcação. A gente domina, escapa. Vem mais um. A gente consegue. Bobiou ali o André. Pô, a bola. Se manda. Chega derrubando. Segue o jogo. Segue o jogo. Foi na bola. André faz o cruzamento. Tira a bola nossa, hein, Gerson. Pô, ó. Vai chegar o Martinelli na gente. A gente já escapa do Martinelli na velô. Tenta a jogada pela esquerda. Deixa para trás. Tocou no Gabigol. O Gabigol mandou a gente correr. Se manda é o Camisa 21. Vai para cima. Bota para dentro da área. Bateu no cantinho. Tocou. Tocou. Head-trick de novo. Head-trick de novo. Ele destrói o Fluminense num contra-ataque maravilhoso. Que isso, mano. Contra-ataque de manual. E o Gabigol mandou lá. Vai, corre. Te manda. Te manda que agora você está correndo. A gente ganha. Ganha no corpo também. E aí, mano. A finalização dele é mortal. Como nos velhos tempos de Manchester City, Real Madrid, PSG, Benfica. E aqui uma jogada de ponta, né? A gente foi para a ponta, puxou para o meio. E olha como tira bem do goleiro. 3 a 0. Faz a festa. E a torcida do Flamengo e os jogadores também. E acabou. É, rapaziada. Para quem estava com poucos gols nos últimos vídeos, a gente tem dois Head-trick nesse vídeo. Que maravilha. Olha a nota, mano. Tiramos nota 10, maluco. Nota 10 cravado. É, rapaziada. E com a vitória a gente volta ali à terceira posição. Está uma briga ferrinha ali nessas posições ali. O Botafogo está em segunda ainda. E o Palmeiras com 71. Então vai ser difícil alcançar o Palmeiras. Essa é a verdade. Ainda mais que a gente está aí com 34 jogos, né? Faltam só 4 jogos para acabar. Só por um milagre. Chegamos a 15 gols também. Uma marca bem expressiva aqui. Com a camisa do Flamengo. Em poucos jogos. Vamos pegar o Goiás. Nem vi a posição do Goiás. Espera aí. O Goiás está na lanterna. Então é jogo contra o Lanterna. Eu não gosto de falar muito para não zicar. Tá? Vamos deixar por isso aqui mesmo. Lucas, Pedro e o Everton Ribeiro. A melhor combinação seria Lucas, Gabigol e Everton Ribeiro. Mas vamos confiar. Tem dado certo também. E vamos para o jogo. Maracanã lotado e começa a partida. Fala já para a gente. Vamos que a nossa fase está linda, né, mano? Ih, passei errado. Só foi falar. Ai, ai, ai. Cuidado. O Goiás está na lanterna. Não seria interessante perder para eles, gente. Não seria. Olha o Nathan escapou. Os caras estão jogando muito. Boa. Falta para o Goiás. Sidmar na bola. Bateu na área. Tirou ali. Escanteio. Estão aqui marcando 35. Vinícius botou na área. Ai, ai, ai. Dá um soco. Vai ficar com eles. Boa. Saiu bem. Já toquei. O Flamengo tenta o contra-ataque. Tem funcionado. Não foi bom ali do Pedro. A gente tentou ajeitar. Puxa para o meio da área, Pedro. Ai, deu uma adiantada. Ganhamos ainda. Boa. Era no Pedro essa bola. Agora eu viajei. Vai dando certo. Pedro. Tentou o chute. Escanteio. Escanteio. A gente não tem gol de cabeça ainda, né? A bola vai na gente. Vamos tentar a cabeçada. Que isso? Quase. Já soltei aqui. Felipe Luiz no apoio. Felipe Luiz. Tocou. A gente vai puxar para o meio. Quase que a gente consegue a finta. Olha o passe para o Pedro. Boa bola. Meu Deus do céu. Pedro, que canelada foi essa? Horrorosa. O Flamengo pressiona, mas não está criando muita oportunidade, né? É, o primeiro tempo, apesar de o Flamengo ter mais posse, criamos muito pouco. Boa, Pedro. Fez o pivô bonitinho. Simão no camisa 21. Com muita velocidade. Lá vai ele. Vai sair o goleiro. Vai sair o goleiro. A gente tenta por cima. Por que que eu fiz isso? Inventei demais. Me emocionei que eu vi o goleiro saindo, mano. Que chance perdida. Ai, 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 ai. Nossa, que milagre do goleiro. Goiás agora domina. A gente não consegue jogar. O Flamengo está todo atrás. Agora fez a falta da Vila Luiz. E é o Sidmar na bola. Bola na área. Tira de lá. Vai brigar ali. Não vou perdendo. Pedro. Pedro vai correr. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Botei o Pedro para correr. Deu certo. Pedro. Botou eu para correr agora. Dá uma puxadinha. Toca para o Pedro para fazer travado. Descantei. Tem um buraco aqui, mano. Aqui, ó. Bola vai, mas foi muito alta essa bola. Que defesa do Tadeu, mano. Entrou o Gabigol. Torrasca. Vai brigar lá. Deu uma bomba. Vai, vai, Gabigol. Tentar a pressão aqui. Bora, Gabigol. Vamos tentar. Finalzinho, mano. A gente não pode empatar com o Goiás, cara. A gente não pode empatar com o Goiás. Jogo fraco do Flamengo. Depois de vitórias incríveis. Empate contra o Lanterna, né? Eu falei antes de começar a partida que eu não gosto de comentar muita coisa sobre lanternas. Porque sempre que a gente pega uns jogos assim, o nosso time não rende. Não importa o jogo, se é no FIFA ou aqui, mano. Impressionante. E assim foi a 35ª rodada. O Palmeiras venceu de novo. É, não tem mais como alcançar os caras. A gente tem que ficar entre os quatro para ir direto aí para a fase de grupos da Libertadores, tá? Então esse é o nosso maior objetivo. Tem que ficar ligado, porque o Inter está na 5ª posição e tem 59ª. Pô, mas verdade tem que ser dita, rapaziada. Foi um episódio, em tanto, e foi um episódio que a gente mostrou o nosso antigo futebol, né? O futebol que vocês estavam acostumados a acompanhar no Manchester City, no PSG. A gente volta aí a ter grandes atuações de encher os olhos de todo mundo. É isso, rapaziada. Continuem aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo.